Ao meio dia da última quarta-feira, um grave acidente aconteceu na MA106, próximo ao povoado de Pataqueira, Turilândia. Este veículo Etios, placa OJC2191, ficou completamente destruído. Esta calha foi o motivo do acidente. A caminhonete lá do pessoal de Santa Helena vinha, do Jaime Tunel, e aí estava solta dentro da carrocinha atrás da Toyota. Sacou e foi na minha direção, na contramão, bateu na traseira do carro, na direção da porta do tanque de abastecer. E quando a porrada foi tão forte, acho que ela bateu com uns 80 por hora de mim, e que me tomou o carro e eu desci aqui na contramão. O carro teve perda total. O condutor, que tem a CNH há 5 anos e é fotógrafo, nasceu de novo. Fiquei acompanhando tudo, graças a Deus fiquei acompanhando, que o airbag não funcionou. E eu fiquei acompanhando tudo aqui segurado, estava de cinto, fiquei segurando o volante, foi que vi tudo, vi tudo que aconteceu. Não apaguei, não perdi a noção, era nenhuma. Assustado, lógico, nunca tinha acontecido comigo isso, dirijo desde 2009. Mas é assim, né? Foi um milagre de Deus estar vivo. O acusado de provocar o acidente se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, que por sorte saiu sem ferimentos graves. É um motivo que agrava a situação dele, que era um motivo para ele ter parado e prestado socorro. Ele não fez isso, você viu o carro do rapaz estar em estado de não ter mais recuperação, entendeu? E aí, ele tem prejuízo e ele tem que acionar a delegacia, através do BO, para eles aí entrarem em um acordo aí, para quem vai pagar o prejuízo de quem. E aí, ele tem que acionar a delegacia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto